Agora, pilhado, o Palmeiras hoje é muito, muito, vou repetir três vezes, muito melhor do que o Flamengo. Eu tô falando como time de futebol, certo? Acha até que o Flamengo hoje vive a chamada síndrome de PSG. Por que síndrome de PSG? Porque o PSG, eu falava pro meu Gabriel, que é goleiro, em casa, né? Gabriel, não vai dar em nada. Ah, papai, você tá maluco? Agora é Mbappé, é Messi, é Neymar. Não deu em nada. Ganhou um campeonato francês e olhe lá. Ah, nada além disso. E o Flamengo tem muitas estrelas, tem muitas peças, mas não consegue formar um bom time. E aí eu acho que parte dessa culpa, dessa responsabilidade, é do técnico Paulo Souza. Porque, mais uma vez, ah, não, tem que descansar o Rascaeta, tem que poupar o Bruno Henrique, tem que dar uma segurada no Avento Ribeiro. Se a confiança é o combustível para um bom futebol, se você mexe toda hora nos jogadores, se você mexe toda hora nas posições, se você mexe toda hora na escalação, você não consegue transmitir, você não consegue passar confiança aos seus atletas. Você que reclama, técnico de futebol, que não tem tempo para treinar, às vezes jogos baba, porque o Flamengo pegou uma chave e baba, né? Na Libertadores da América, nessa primeira fase. Pode ser a chance, pode ser a oportunidade de você entrosar, de você acabar colocando um certo tempero, um certo ingrediente a mais nesse equipe que você não consegue treinar no dia a dia. Só para fechar a pilhada, acho que o Flamengo agora saiu do mundo de Alice, né? Do País das Maravilhas. Já pegou pela frente o Chapeleiro Louco, já pegou lá o Coelho Branco. Era muito fácil o grupo do Flamengo. Agora, é hora de subir do play, deixar de brincar, porque na fase mata-mata o Flamengo vai ter problema. A gente olha os placares, vê os resultados. O Flamengo tem até um momento, pode perder para o River, né? A segunda melhor campanha da Libertadores da América. Agora, não teve nenhum jogo, mesmo que o Flamengo tenha ganhado por um placar mais elástico, mais dilatado, que o Flamengo foi convincente que o torcedor do Flamengo saiu satisfeito de peito estufado. Talvez um jogo contra o Talheres, mas mesmo assim foi acossado, foi incomodado. Ou seja, eu continuo com a impressão de que boa parte dessa culpa é também do técnico Paulo Souza. E nesse momento, na fotografia de agora, infelizmente, eu tenho que dizer isso para você, torcedor do Flamengo. Acho que o Rubro Negro, se continuar essa batida, se continuar nessa atuada, não ganha nada em 2022. Olha aí, ó, Piperno. O Viga foi na canela e ele deixou claro a frase dele de abertura. Olha, hoje o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo. É verdade? Enquanto o time, sim. Veja, quando os dois jogaram o Libertadores, um abração para o Viga, quando os dois jogaram aquela final, seis meses atrás, isso é importante a gente contextualizar, porque naquele momento eles eram mais ou menos equivalentes e o Flamengo com a vantagem de ter, a vantagem teórica de ter mais individualidades. Mas o Palmeiras, enquanto jogo coletivo, de lá para cá, melhorou muito. E o Flamengo piorou. Olha, o Flamengo do Renato, ele foi mal avaliado. Não era, sabe, aquele time desastroso como muita gente tentou vender. E era muito melhor que o Flamengo do Paulo Souza, diga-se de passagem. Final de Copa Libertadores, ganhando todos os jogos do mata-mata e fácil. O Flamengo, no placar agregado, fez nove no Olímpia, cinco no Defesa e Justiça, quatro no Barcelona e no Guayaquil, teve 100% de aproveitamento até chegar à final. E perdeu a final num erro individual. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ok, foi vice. Eu acho até que abriu mão muito cedo, jogou mal uma parte do campeonato. Mas você tem um time que é vice de Libertadores e vice-campeão brasileiro, esse time não é tão ruim assim. Agora, o trabalho estava confuso, o Renato abriu também áreas de atrito. Então, ok, não dava mais pra segurar. Agora, no caso do Palmeiras, a gente também tem que considerar uma outra coisa. Tá lindo, é o melhor Palmeiras desses últimos tempos. Não é individualmente o mais brilhante, longe disso. Aquele de 96, né, Flávio? Tinha muito mais time do que esse aqui, individualmente. Agora, eu também trabalhei em 2015, nas oitavas, de Boca e River. O Boca vinha com 18 pontos na primeira fase, 100% de aproveitamento. Perde lá no Monumental, o jogo de ida, de 1x0, tá, um jogo amarrado, não sei o quê. No segundo jogo, foi um jogo do gás de pimenta. Ficou fora. E o River foi campeão. Então, essas coisas acontecem em Libertadores. Você pode pegar um time enroscado lá, perde de 1x0 o primeiro jogo. E aí, você vai tirar a diferença depois? É, mas você falou que a situação do Renato ficou insustentável, mas a do Paulo Souza é pior, e tem pessoas que defendem a permanência dele. Então, eu não sei se ficou insustentável ou se fizeram tudo pra derrubar. Não acho diferente, não. Não acho diferente. O futebol do Renato era muito melhor que o futebol do Paulo Souza. Era muito melhor. O Flamengo não joga um jogo bem com o Paulo Souza. Nós estamos no final de maio. Ele tem cinco meses de trabalho, o Renato tinha seis meses. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte. O próprio processo de trocar técnico hoje, em uma temporada que vai ser mais curta, por conta da Copa do Mundo, até a virada de outubro pra novembro, nem daria tempo também, muito tempo, pra alguém chegar e começar um trabalho do zero. Seriam só cinco meses de trabalho se o Paulo Souza caísse hoje. O que derrubou o Renato foi outra coisa também, né? Tem mais as coisas que ele falou do que o próprio trabalho dele. Morreu pela boca. Ele morreu pela boca. O que ele falou antes. É, mas assim... O que ele falou antes. Não o que ele falou como treinador do Flamengo. É, mas assim, tu chamam responsabilidade pra você. Eu até acredito que hoje a única diferença de Palmeiras e Flamengo, se você pegar num time, se você pegar o conjunto hoje, joga melhor. Eu vi um pouco do jogo do Flamengo. O Flamengo, o Flávio vai concordar comigo, o Flamengo tem muito problema na parte defensiva. É diferente do Palmeiras. O Palmeiras é um time que faz gol e toma pouco gol. A parte defensiva do Palmeiras funciona mais. Flávio, voltando ao assunto do Palmeiras, a gente já já vai falar do Flamengo. Esse Palmeiras é o todo poderoso hoje do futebol brasileiro? Por quê? Porque ele é o atual bicampeão da Libertadores e faz uma campanha impecável. Mas tem também o Atlético Mineiro, que é o campeão brasileiro, é o campeão da Copa do Brasil, também chega como favorito e tá disputando lá no topo da tabela do Brasileirão. E vai passar bem na Libertadores. Mas o Palmeiras hoje é o todo poderoso do futebol brasileiro? Ou dá pra botar o galo ali no mesmo patamar? Antes do Flávio Prado responder, break na Rádio Jovem Pan e seguimos no YouTube. Deixa o seu like, já somos 30 mil pessoas no YouTube. Fala, Flávio. Ó, se você falar hoje, hoje, efetivamente hoje, dia 24 de maio, hoje sim. Mas pra mim, eu falo isso toda hora, tem três times grandes no futebol brasileiro hoje. Palmeiras, Flamengo e Atlético. O Palmeiras neste momento tá melhor. Tá mais tranquilo, tá mais... O Souza usou uma palavra muito boa aqui, confiante. Mas um time do porte do Flamengo, um time do porte do Atlético, a qualquer momento pode se alinhar. E pode acontecer aquilo que foi citado aí, dá um problema, o Piper não falou, o Palmeiras pega um adversário complicado, pega um Boca, vai, né? Será que ele passa tão fácil assim? Pede o jogo lá, vira um fusoê aqui. E aí você muda tudo. Eu acho que esses três times, eles são diferentes, eles têm um patamar diferente. Agora hoje, data hoje, o Palmeiras tá sobrando. Tá sobrando, inclusive, com relação ao Atlético e com relação ao Flamengo, essa confusão toda que tá aí, né? Aí, realmente, não dá nem pra comparar. Bruno, o Souza falou, inclusive, da confiança, né? Ah, é um time muito confiante. Isso é perceptível nesse time do Palmeiras, né? Você não vê o time do Palmeiras nervoso. Você não vê no jogo o time do Palmeiras, ah, bicão, ah, o time tenso, briga. Tirando o Abel Ferreira, que volta e meia tá brigando com o árbitro na lateral. É um time calmo. Você vê que é um time que parece... Eu vejo uma coisa em comum nesse Palmeiras com o Flamengo de 2019. Parece que eles sabem que, num determinado momento do jogo, eles vão decidir. Eles vão definir e eles vão vencer a partida. É, eles jogam muito tranquilos. É um time que sabe exatamente o que tem que fazer no campo. Às vezes dá errado. Ok, pode... Acontece, eles não vão ganhar todos os jogos. Mas é um time que joga tranquilo de que... Sabe o que tá fazendo ali e tá bem preparado pros jogos. Aí, o jogo de futebol não é totalmente controlável, né? Tem coisas que saem do controle. Às vezes as coisas não dão certo. Pode pegar um sorteio com um adversário mais chato. Mas é um time que sabe muito bem o que faz dentro de campo. Tá muito bem preparado pra qualquer tipo de adversário. E tem uma sequência de trabalho, né? Essa é uma diferença também do Palmeiras pros outros, né? Pro Flamengo e pro Atlético, né? Que são os times que estão aí perto. Aí você pode até colocar o Corinthians, que também... O Palmeiras, ele tem uma sequência, né? O Atlético, ele perdeu o seu treinador, não porque quis, mas veio outro e o Atlético manteve mais ou menos o seu elenco. Mas o Flamengo, ele vem de... O Flamengo é uma ruptura de trabalho e não é a primeira. O Flamengo, ele tem quatro treinadores em dois anos. O Flamengo, ele se auto-sabota o tempo inteiro. O Flamengo, o grande problema do Flamengo é o Flamengo. E se sair o Paulo Souza e vier outro e empatar um jogo... Não, esse também não presta. Porque são quatro. O Palmeiras tá com o mesmo cara aí. O cara aí evoluindo e crescendo e ganhando confiança. Então, o Palmeiras, ele tem uma sequência, né? Então, é um coletivo mais forte. É natural que ele seja um coletivo mais forte. Mas no mata-mata, às vezes, tem um dia que vai tudo pro espaço. Mas é muito mais forte, sim. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. Já, já de volta. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. Então, agora na rádio e no YouTube. Piperno, você tava pedindo a palavra. Porque, concordo com tudo que o Bruno falou, mas você vê, a temporada e o problema do calendário aqui no futebol brasileiro, ele deixa umas pegadinhas pelo caminho. Então, por exemplo, o Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro agora, daqui, duas rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras tem o Gomes na seleção do Paraguai, o Everton na seleção brasileira, o Kusevich na seleção chilena, e o Luan voltando. Danilo também. Danilo também. Até o Atuesta convocaram. O Atuesta e o Luan. Convocaram o Atuesta. Você vê o que o coletivo faz, né? O jogo coletivo. Leva até quem não joga, né? E aí o Luan voltando contra o João César. Você pega até as reposições, assim, o Gomes sai. O Kusevich seria uma reposição. Também não tá. Danilo e o Atuesta seria uma reposição. Não tá. O Jailson rompeu o cruzado também. O sistema defensivo do Palmeiras, pra pegar o Atlético Mineiro, vai ter um monte de baixa. Aí você pede do Atlético, por acaso, sabe, nossa, como é que pode... Ninguém olha isso aí. Isso aí, ó. Por isso que eu falo com o negócio da convocação. Ah, convocação. Depois da... Vamos ver na hora que for jogar com o Atlético Mineiro à noite e de manhã jogou com a Coreia. Eu quero ver. Ah, pô, que legal. O Danilo estreou na seleção brasileira com a Coreia. E à noite joga, né? Aí o Gomes... Nossa, você viu que legal? O Gomes jogou com o Paraguai contra as Ilhas Maldivas. Pô, Palmeiras não tá brincadeira, vai jogar à noite, ferro contra o Atlético. Ninguém vai querer saber disso. Aí a culpa é do Abel, a culpa... Por isso que eu falo. Esse negócio é complicado. É, se esse é exato. Então, você vê, dos quatro zagueiros que o Palmeiras mais usa no elenco, três vão estar fora de combate. Só vai sobrar o Murilo. O volante titular, o melhor, um dos melhores caras do time, lá com a seleção, um dos reservas, o Atuista, com a outra seleção, e tudo no setor só. E ainda que era o Rafael Veiga. E o Jailson era o volante de zagueiro. E o Veiga com o Covid. Ainda tem o goleiro. E o Jailson jogava de zagueiro também. Podia ser uma opção. Vai ficar menos forte. O Viga está chamando. Diz, Viga. Olha só. Eu estava pensando aqui com relação a muito que foi falado com propriedade por todos. Mas a gente não pode analisar o Flamengo hoje por resultado. Porque os resultados enganam. Quando eu falo que o Flamengo está vivendo hoje no mundo à parte, no mundo das maravilhas, no país de Alice, porque a fase de grupo do Flamengo foi muito fácil. Então, o torcedor que não chegar um pouco mais do que um metro à frente, vai se iludir por essa segunda melhor campanha. Milpia é plena. O Flamengo joga mal mesmo quando vence. É um Flamengo desestruturado. Tem problema aparentemente físico. Problema na transição. É um time que corre muito risco. Dá muita chance. Muita oportunidade ao adversário. Mesmo quando o adversário é muito fraco. É muito frágil. A gente pode falar que o esporte em cristal está mais para o esporte em pedregulho do que para o esporte em cristal, né, meus amigos? A gente vai falar do talheres. Eu acho que, bom, nesse mundo de talheres, se for uma colherinha, é demais. E o outro adversário do grupo é a Universidade Católica. O futebol chileno também mostrou toda a sua fragilidade nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Não dá para analisar o Flamengo por resultado. A gente tem que analisar o Flamengo por desempenho. Acho que o que segura hoje o técnico Paulo Souza é justamente que na Libertadores ainda está vivo. Mas se der uma tropeçada, talvez aqueles 20 milhões de reais fiquem até barato porque algo precisa ser feito. E não dá para o Flamengo ficar por muito tempo se apegando a 20 milhões de reais, embora 20 milhões de reais resolveria a vida de quase todos nós aqui na mesa. Só um pilhado que tem muito mais do que isso. Só um pilhado que tem muito mais do que isso no dia a dia. Mas resolveria completamente a minha vida. Então, acho que o Flamengo está meio sem rumo, está meio sem norte e não vejo hoje o Flamengo, apesar da força da camisa, da história recente, batendo de frente nem com o Atlético Mineiro, nem com a equipe do Palmeiras. Acho até válida essa tentativa também de colocar o Gabigol fora da área para dar mais oportunidade ao Pedro. Mas ainda assim vejo um Flamengo meio capenga, meio torto com o Gabigol fora da área, embora ele tenha ido muito bem. E como é que se encontra o espaço para o Pedro, que fez aí 5, 6 gols nos últimos jogos com a camisa rubro-nino. Então, vejo o Flamengo meio sem norte, meio sem rumo. Por isso que acho que nessa batida, nessa atuada, tenho certeza que o verdadeiro torcedor do Flamengo não está olhando lá para o retrovisor para 2019. Está querendo apenas que o time jogue bem. Não é que tenha que ser imagem e semelhança do time do Jorge Jesus. Apenas que jogue bem. E o Flamengo, qual foi a última vez que o Flamengo jogou bem? Você encheu o peito e falou assim, oxe, foi uma atuação de gala do Flamengo. Me lembra aí, pilhado. Eu não estou me recordando. Ah, eu acho que com o Paulo Souza só teve uma grande atuação, que foi contra o São Paulo. Foi uma boa atuação do Flamengo e do Paulo Souza. A outra foi contra o Palmeiras, mas empatou dentro de casa com 70 mil pessoas no Maracanã. Não é uma atuação brilhante. E a outra foi contra o Atlético Mineiro, na Supercopa do Brasil, que o Flamengo jogou bem, mas também saiu derrotado. Saiu derrotado. O cara, em cinco meses, ele tem três boas partidas. E outra coisa, Viga, não são 20 milhões mais não, tá? A multa dele vai reduzindo com o tempo de trabalho. Ela já estava em 8 milhões e 800 mil. Hoje, ela já deve estar em 8 milhões de reais. Agora, aquilo que o Bruno falou da continuidade do trabalho, eu também acho correto. Só que o Abel teve uma continuidade, mas ele já chegou ganhando. O Abel chega, ganha uma Copa do Brasil. O Abel chega, ganha uma Libertadores. Claro que resultado faz muita diferença pra bancar um treinador. Sim. E o próprio Abel, ele vinha sendo muito questionado até a final da Libertadores. Tanto que a gente sempre falava, ó, se o Palmeiras perder pro Flamengo na final da Libertadores, o Abel também vai ficar numa situação dramática. Então, não é só o Flamengo que eu acho que tem essa cobrança. Que o Bruno falou, o problema do Flamengo é o Flamengo. Concordo. Mas eu acho que o problema do Flamengo é a diretoria do Flamengo. Que faz escolhas erradas, que escolhe mal, que se omite em momentos de crise. Isso eu acho que é um problema do Flamengo. Então, pra que trocar o cara pra daqui a quatro meses trocar o outro? Economiza os 8 milhões. Porque daqui a pouco vai trocar de novo. Fica uma exceção de saco. É um time cheio de fofoqueiros. Cheio de fofoqueiros. Inclusive a Flamengo e Mica, não sei quem faz parte. É um bando de fofoqueiros. Fica uma fofocaiada lá dentro. Ninguém vai conseguir trabalhar. Nem o Jorge Jesus, tá? Os caras, se ele vier e vai resolver, vai repetir 2019, esquece. Vai chegar aí, vai trocar. Vai ficar trocando a quatro, cinco meses. Mas calma aí, por que você diz esquece? Eu não entendo esse esquece. O cara, ele disputou. Aí vai manter o cara mal. Ele disputou. Seis títulos no Flamengo, ele ganhou cinco. Isso. O que aconteceu na volta ao Benfica? De seis títulos, ele ganhou cinco. Ué, mas o Flamengo não é o Benfica. Ué, mas o... O Flamengo não é o Benfica. Se ele vier, ele vai acontecer de novo. Agora, vocês bancam de uma forma, se o Jorge Jesus voltar... Porque aquilo foi anormal. Ele não ganha nada. Porque aquilo foi anormal. Foi anormal, mas foi ele que ganhou. E ele ganhou cinco. Então, você quer que ele venha e jogue tudo no lixo que ele fez? E ele ganhou jogando bem todas essas competições que ele ganhou. Verdade. Só que se ele voltar... Eu não entendo essa necessidade de falar, se ele voltar, não vai ganhar nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, ficar um ano fora e voltar, ele não vai repetir o que ele faz. Mas eu acho que ele ganha de novo. Pra mim. Eu não acho que o Abel Ferreira vai ganhar duas libertadoras seguidas como ele ganhou. Mas se ele sai do Palmeiras e volta, ele tem grandes chances de conquistar um título. Por mim. Quero que se dane. Que venha o Jorge Jesus. Eu vou rir pra caramba. Eu vou morrer da risada. Agora, gastar dinheiro é todo. Gastar dinheiro do clube. O clube não é dos caras que estão lá. É essa coisa da má administração. Eles vão mandar embora qualquer um. O Jorge Jesus, se ele voltar, começar a ganhar só de um, dois a zero, já vão encher o saco dele. Tem que ganhar de sete. Mas tem um técnico que performa mal, Flávio. Também não é gastar dinheiro à toa? Não é gastar dinheiro à toa? Eu acho que a discussão tá fora do prumo. Aqui é se o Flamengo joga bem ou joga mal. O Jorge Jesus jogava bem, o Paulo Souza joga mal. Não importa com quem seja. Se é contra time grande, contra time pequeno, contra time médio, contra pedregulho, contra tijolo, contra concreto. O Flamengo joga mal na era Jorge Jesus. Na era Paulo Souza, perdão. E não jogava mal na era Jorge Jesus. Tanto que o Jorge Jesus teve mais título do que... Já passou o Abel. Nem que seja pra trazer... Flávio, nem que seja pra trazer o Jorge Jesus e falar assim, ó. Realmente, aquilo ali foi anormal. Foi quase que utópico, foi sobrenatural. Aí você coloca uma pedra em cima dessa história, porque senão, realmente, todo mundo vai ver a sombra do Jorge Jesus. Mas eu não tô nem botando o Jorge... Não tô botando nem o Jorge Jesus na discussão. Eu tô botando o Paulo Souza, que é o técnico da atualidade, que não consegue entregar para a torcida, para a diretoria, para quem quer que seja, um bom futebol contra pequenos, médios, grandes e gigantes. Acho o Flamengo grande demais pra ser refém de qualquer Jorge Jesus. E que, por enquanto... Ele é muito pequenininho, passou pro Flamengo sem defender. E que, por enquanto, se mostrou que é uma péssima escolha da diretoria. Ele vai ficar na mão de um técnico que não performa bem. Por enquanto, se mostrou uma péssima escolha, porque nem currículo ele tinha. O Abel foi uma aposta, deu certo. Paulo Souza, por enquanto, foi uma aposta que deu errado. Porque ele não passou em time grande nenhum, ele não ganhou nada. Ele ganhou a Supercopa da Hungria, ele ganhou o Campeonato Israelense, e foi isso que ele ganhou. O Jorge Jesus é técnico de Portugal e da Arábia. Não tem espaço, o Benfica é pequeno, o Benfica é pequeno. Na Europa, em termos de Europa, é claro que é pequeno. Ah, um time que tem duas Champions Leagues é pequeno. Em 62 e 63, faz 100 anos. Então o Norte que é fora é ser grande. Então o Norte que é fora é ser grande. Se ele tem título de expressão, ele é grande. Então o Norte que é fora tem dois títulos, ele é grande. Então tá, então tá. Se o Norte que é fora é ser grande, traz o técnico do Norte que é grande. Traz o Gênero, técnico do Norte que é tão vila. Flávio, por esse parâmetro de pequeno ou grande, Portugal não conta. Ele chegou em duas finais de Liga Europa com o Benfica, que você falou que hoje não é uma força. Tá bom, e Liga Europa? Portugal não conta. Ele chegou na final da Liga Europa. Da Liga Europa não conta. Nós temos Premier League, La Liga, Liga Italiana e para por aí, Espanhola. Espanhola, só. O resto é resto na Europa. Então o seu querido Neymar, não conta nada o que ele ganhou no Paris Saint-Germain. A Liga Francesa é um lixo. O Paris Saint-Germain é uma exceção. Paris Saint-Germain montaram um baita time e acabou. É uma exceção. A Liga Francesa não existe. Só existe em quatro ligas na Europa. E a Premier se destaca muito. E existem times pontuais, tipo Paris Saint-Germain. O Benfica hoje é um time que pega jogador jovem e negocia. Só, mas nada. Mas nada. É um mero instrumento para entrar e sair de jogador. Quando o senhor Jorge Jesus mudou de time, ele foi um fracasso lá dentro de Portugal mesmo. E não tem espaço em lugar nenhum. Ele foi trabalhar na Arábia e ficou pouco tempo. É esse treinador que vocês estão fazendo o Flamengo ser refém. Para, gente. Sim, porque no Flamengo ele fez história. Ah, tá bom. Não interessa o torcedor do Flamengo que ele fez. Então traga. Para mim eu quero que se dane. Eu não estou... O Flamengo, o dinheiro não é meu. O Abel Ferreira merece estátua no Palmeiras e tem que respeitar pelo que ele fez no Palmeiras. A Arábia ele fez no Paó, que é onde ele fez. E quando ele sair, tchau, até logo e vai embora. Acabou. Não pode ficar refém. Ninguém pode ser refém de ninguém.